Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O presidente Jair Bolsonaro chegou agora no fim da tarde a Santiago e daqui a pouco participa de um jantar que será oferecido pelo embaixador do Brasil no Chile. Mas os principais compromissos começam mesmo amanhã. O presidente vai se reunir com outros líderes sul-americanos. Na pauta, o livre comércio e a substituição da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, parada há dois anos, por outro organismo multilateral que está sendo chamado de ProSul. A ideia é que o ProSul tenha uma estrutura mais enxuta e menos onerosa para os países. Esse assunto, a fim da Unasul, foi discutido aí em uma reunião com os ministros das Relações Exteriores nesta tarde dos países que farão parte desta cúpula. No sábado, Bolsonaro se reúne com o presidente do Chile, Sebastián Pineda, e eles devem assinar acordos para facilitar o comércio bilateral. Fortes chuvas causaram transtornos e mortes em cidades do interior de São Paulo entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Duas mulheres, mãe e filha, morreram afogadas em Bauru. Elas estavam dentro de um carro que foi arrastado pela correnteza para o leito de um córrego. Em Itápolis, a região central virou um rio. A enxurrada ilundou ruas, casas e lojas. Carros foram arrastados para dentro de rios. Até o início da tarde, não havia informações de vítimas e desabrigados na cidade. Câmara dos Deputados, casa que foi três vezes presidida por Michel Temer, a notícia da prisão repercutiu imediatamente. Com a sessão plenária em andamento, os deputados comentavam da tribuna e dos corredores a nova etapa da Operação Lava Jato. Todo esse parlamento já esperava que a saída do Palácio do Planalto desce na prisão do ex-presidente depois de tantas denúncias, duas delas recusadas por esse parlamento, mas depois de tanta denúncia, esse fosse o destino do ex-presidente denunciado por tantos atos de corrupção no Brasil. Pelo que eu li na sentença, na decisão do juiz, ele fundamentou falando em destruição de provas, sobretudo por Michel Temer. Se isso é verdadeiro, não há mínima dúvida, está juridicamente correta a prisão. O MDB, partido que também já foi presidido por Temer e que abriga o ex-ministro Moreira Franco, outro preso na operação de hoje, emitiu nota em defesa deles e lamentando o que chama de postura assodada da justiça, a revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidades por parte dos dois. O MDB espera que a justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito à defesa. Conclui a nota. Assim como o MDB, aliados do ex-presidente Temer e alguns parlamentares criticam o que chamam de espetacularização da Lava Jato e uma suposta retirada de direitos fundamentais dos investigados. Outros, no entanto, consideram que as prisões de hoje são uma demonstração de que o combate à corrupção segue forte.